Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de nossa quarta série de Minecraft Comodities, esse que é o episódio número 2. Bom, vamos lá. Eu postei um vídeo ontem, dia 26, hoje dia 27, provavelmente vou estar postando esse que eu estou gravando agora. E é isso aí. Bom galera, eu fiz algumas coisas do último vídeo para esse. Eu disse que eu ia disponibilizar os arquivos, disponibilizei, está na descrição do outro vídeo e também vai estar na descrição desse vídeo. Outras coisas que eu fiz de ontem para hoje, né? É o seguinte, eu dei uma abrida, dei uma planeada nesse terreno aqui, para ficar uma área útil para mim estar utilizando por enquanto, né? Um pouco distante ali da ilha principal, né? E mais perto desse lugar mais seguro aqui. Beleza, eu busquei alguns itens, né? Então aí vocês podem ver. Eu fiz uma fornalha, pá. E aqui eu criei uma pequena casa só para mim estar dormindo mesmo, né? Eu busquei algumas lãs e construí essa caminha. Outra coisa que eu fiz, galera, foi travar o modo do jogo na dificuldade normal, tá? Onde estava destravado. Aí, para não ter esse tipo de problema, eu travei. Outra coisa que eu fiz aqui foi esses pequenos, esses pequenos, como é que se diz? Canteiros de horta aqui. Fiz até umas pilarzinhas ali para parecer um pouco mais real, né? Que não esteja suspenso. Para mim, estar plantando as minhas coisas aqui para me alimentar. Por enquanto, eu não tenho nada de comida, a não ser essas carnes de ovelha que eu peguei quando eu fui fazer a cama, né? Falando nisso, acho até interessante que eu já queime elas aqui para mim já ter um alimento aí, né? Beleza. Bom, eu instalei alguns mods que eu fiquei devendo de instalar de ontem para hoje. Não consegui achar aquele mod dos baús, é o Ender Chests, que chama o mod. Mas, em contrapartida, eu instalei outros. Isso daqui, galera, não fui eu, tá? Foi Creepers que explodiram aqui de noite, quando eu fui buscar as ovelhas para me fazer a cama. Quando eu voltei, tinha um tanto de Creeper aqui e alguns esqueletos. Aí, eu acabei tendo que matar eles, mas eu não consegui. Eles explodiram mesmo assim. Bom, eu instalei alguns outros mods aqui, mas o principal deles... Na verdade, eu nem sei dizer quais foram os que eu instalei, que eu não lembro. Eu instalei ontem de noite, mas eu instalei alguns que eu achei essencial. Por exemplo, o Thermal Expansion, não tinha. Eu instalei. Mas, por causa do... De um item que ele tem, que você consegue transportar. Você consegue transportar energia entre os mundos, né? Só que eu estou vendo que isso vai acabar não sendo tão necessário assim, né? Porque... Desculpa, eu só estou ligando o ventilador aqui. Não vai se tornar tão necessário, porque eu não pretendo enviar energia para outros cantos assim. Veremos daqui para frente, né? Como é que vai ser. Se for precisando, eu vou instalando. Mas, de qualquer forma, se vocês entrarem lá no Git, já vai ter o mod atualizado lá, para vocês baixarem o modpack atualizado. Bom, o que eu planejei para a gente fazer aqui hoje, né, galera? Eu instalei um modzinho também, muito legal, que vai nos ajudar nesse início do Minecraft. Ele se chama Jigger's Minions, ou Minions. O que que seria isso? É um mod em que eu adiciono Minions para me ajudar a fazer as coisas no Minecraft. Colher madeira, cavar túnel. Eles me ajudam a fazer esses processos. É como se fosse aquele robôzinho do mecanismo. Bom, e como é que eu faço para eu ter acesso a esses Minions? Bom, primeiramente você aperta a tecla M do seu teclado. Isso aqui é para você não fazer nada, never mind. E se você quiser ter esse bastão para você dar ordem a esses Minions, você tem que começar a fazer algumas coisas ruins. Commit to evil, por exemplo. Vamos startar aqui. Algumas coisas aqui estão sendo listadas para eu poder fazer. Eu vou fazer essa primeira. No caso, não foi nada. Né? Os deuses estão felizes com o seu sacrifício. Aí tem essa voz falando que aceitou o sacrifício. Olha ali, um golfinho doidão. Tenho que fazer pelo menos quatro desses trem doidos aí, para me ganhar o meu staff, que é o cajado. Graça, amor! Os deuses estão felizes com o seu sacrifício. Esse cara é doido. São coisas... BOOM! Os deuses estão felizes com o seu sacrifício. Tem que fazer pelo menos quatro. Enfim. Eu vou te explicar para vocês por que eu não consegui fazer nada. nada por enquanto. Porque eu não tenho oito levels. E para mim fazer essas quatro coisas, eu preciso ter pelo menos oito levels para eu estar fazendo. Cada uma delas consome dois da minha energia. Vocês podem ver que eu tenho só uma barra de energia aqui. O que eu posso fazer? Eu posso minerar. Posso colher madeira. Posso fazer alguma coisa que me dá level para eu conseguir habilitar esses minions. Eu não estava contando com isso quando eu comecei a gravar. Mas, enfim. Eu vou fazer algumas coletas de minérios que eu vi mais aparente aqui até eu conseguir o level dois. E eu volto na sequência com vocês aqui para continuar a sumonar esses minions. Voltando aqui, galera. Não precisou que eu fizesse nada de tão extraordinário assim. Eu só precisei minerar um pouquinho de carvão para eu conseguir os dois levels que estavam faltando. Peguei aqueles carvões que eu tinha mostrado que estavam ali em cima. e eles já estão aqui para a gente estar fazendo para a gente fazer a suminação. Aqui os carvão que eu peguei. E vamos concluir os objetivos em Tome. Vamos lá. Os deuses têm recompensado a sua oferta. Eu vou tomar direitos autorais por causa dessa marcha imperial. Mas vocês viram que eu ganhei esse Master Staff aí? Então, é esse item. que vai me dar a possibilidade de sumonar os minions. Eu tenho que tomar cuidado porque esse Master Chief consome energia, alimento do usuário para poder estar fazendo as ordens. E como eu só tenho poucos alimentos aqui, eu não acho interessante que eu gaste demais. A não ser que eu queira morrer, entendeu? Mas enfim. A priori, eu vou estar usando eles para me dar uma desmatada boa nessa área aqui. e conseguir mais madeira, né? Que é a base da nossa indústria. Para mim, sumonar os minions, basta que eu pegue a Staff na mão e clique no chão. Vocês viram como é que minha vida abaixou? Minha alimentação abaixou muito. Foi por causa dessas ordens que eu dei. Enfim, agora que eu já sumonei eles, eu posso fazer com que eles minerem para mim. Basta que eu clique aqui. Vocês vão ver que eles vão começar a minerar. Sem questão com o machadinho na mão. E vão começar a pegar madeira para mim. E isso é muito bom, porque isso vai agilizar muito o nosso processo. Só para vocês vejam, ele é como se a gente tivesse com aquele mod Tree Cup Tato instalado. Isso é uma das coisas que eles fazem. Eles também conseguem carvar túneis quilométricos assim, pegando recursos para a gente, né? Eu vou deixar eles dando uma desmatada boa aí. Depois eles vão até onde a gente está e entregam os itens para a gente. Eu vou fazer o seguinte, enquanto eles estão fazendo esse processo aí, eu vou lá na casa, eu vou dar uma dormida enquanto eles fazem isso daí. Porque quando eles lotarem, eles vão ter que caçar algum lugar para colocar os minérios que eles coletaram. No caso, a madeira. Eu vou clicar com o botão direito, segurando o Shift naquele baú meu ali. que quando eles acabarem de coletar os itens, eles vão vir e vão colocar eles aqui, ó. Você falou para eles, para eles colocarem os itens aqui quando acabar. Enquanto isso, eu vou dar uma dormida aqui para passar a noite e quando voltar o dia, eu vou ver como é que está o processo deles lá. Essa arma aqui, pessoal, também serve, esse negócio também serve como arma. Bom, se eles estão aqui, então eu acho que eles acabaram, né? Tem bastante madeira aqui. Deixa eu ver se eles coletaram tudo. Se eu clicar em cima deles com o botão direito, se tiver algum item com eles, eles dropam os itens. Olha lá, tem alguns itens com eles. Então eles não colocaram todos os itens aqui. Vou mandar eles virem para cá para poder ver dentro de cada um deles se ainda tem madeira. Aparentemente não. Aparentemente todos já já pegaram a madeira para mim. Enfim, como eu não acabei o processo, eu vou colocá-los para pegar mais madeira aqui para a gente, né? Eu pretendo nesse vídeo pegar boa parte dessa madeira aqui para a gente já manter em estoque e também já colocar eles para minerar um túnel bem profundo para a gente já começar a buscar os minérios mais importantes. Deixa eu mandar isso para cá. Cadê eles? Esses mininhos são doidos às vezes. Vem para cá. Onde eles estão? Vem para cá. Ah, eles não sabem nadar. Não? Beleza. Não precisa saber. Só precisa obedecer a ordem. Clica aí. Aí, automaticamente eles já teleportam. Eu vou esperar eles dar uma limpada aqui, galera. E quando eu já estiver com bastante recurso, eu volto aqui com vocês. Galera, já se passou um tempinho que eles estavam aqui. Olha para você ver o espaço de área que eles limparam. E eles não acabaram ainda. Eu vou trazer eles aqui. Vou pedir para eles virem para cá para me pegar essa madeira que está com eles, né? Vem para cá. Venham, Minions. Eles estão com muita madeira, cara. Muita madeira mesmo. Venham para cá, Minions. Venham para cá. Aqui, ó. Deixa eu pegar a madeira e estar com eles. Muita madeira. Muita madeira. Chega a ser até sacanagem de tão OP como é que é. Acho que faltou só aquele pequenininho ali da ponta, né? Olha só. Só nesse tempo que eles estão aqui, olha o tanto de madeira que a gente conseguiu. Bacana, não? Da hora. Outra coisa que eu queria fazer era começar nosso ponto de mineração. E como eu disse para vocês, eles também nos auxiliam nisso. Eu vou criar esse ponto de mineração aqui perto da nossa casa, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Porque isso aqui não é a nossa base oficial, e sim uma intermediária, né? Bom, se você clicar com a letra M aqui, ele vai te dar algumas opções de como você quer minerar. A gente vai usar esse Dig Mini Mini Staff aqui. E aqui a gente vai criar uma área que eles começam a minerar. Olha o tanto de comida que consumiu minha. Olha aí para vocês verem que legal. Eles vão criando tipo uma uma caverninha e colocando escada para mim. E eles ainda vão minerando até chegar lá embaixo. Eu vou acertar que é aqui que eles guardam os itens. Porque com o tempo eles vão precisar de espaço, né? Eu vou precisar comer um peixe aqui. Pode ser esse cru mesmo. Porque eu estou com muita pouca comida. Isso aqui vai demorar muito para ficar pronto. Olha lá para vocês verem. Está com 14% de concluído só. Eu estou mais ou menos enrolado para conseguir comida nesse mapa aqui. Porque eu estou muito fraquinho com relação à comida. O bom é que eles vão minerando isso aí até lá embaixo. Isso aqui é o interessante. E se deixar assim eles vão até lá no level 10 do Minecraft. Olha para vocês verem. Eles já acharam alguns itens interessantes para a gente ali, ó. Por exemplo, o que ele ali achou é esse item ali do do Aplai de Energista que é o Crystal. Vou mostrar o que Crystal lá. Aplai de Crystal, eu acho. É um buraquinho bem legal, né? Para a gente minerar depois. Para a gente não. Para eles minerarem depois, né? Porque depois que você descobre eles, você não quer mais minerar. Bom, muita madeira a gente encontrou. Muita coisa mesmo. E aí vai dar uma facilitada boa aqui na nossa vida aqui, né? Agora, uma coisa que eu estou sentindo muita falta é de comida. Eu não sei se eu consigo fazer algum tipo de alimento com essas bolsas, esses negócios aqui. Mas uma coisa eu sei que eu consigo fazer. Carvão. Carvão vegetal. Vai ser importante para a gente ter carvão vegetal aqui. Por que vai ser tão importante? Opa! Justamente por causa do criação de tocha. Movimentar máquinas. Vai ser importante para a gente. Tem que tomar muito cuidado aqui porque uma quedinha dessa aqui costuma matar fácil a gente aqui. Muito fácil. Eu vou esperar eles cavarem até ali na bedrock. Né? ou até próximo dela. E quando acabar quando eles acabarem eu volto aqui com vocês. Enquanto isso eu vou procurar comida. Falou. Galera, aconteceu algo muito ruim aqui. Não essa água. Mas sim a gente tinha encontrado lava lá embaixo. Eu precisei colocar essa água aqui só para para a lava dar uma cessada lá embaixo, né? que não ia rolar a gente ficar aqui com lava, né? Aí eu coloquei só para para parar mesmo a lava, né? Eu não sei se eles ainda estão trabalhando lá embaixo. Justamente por conta da lava, né? Mas enfim, né? Tomara que essa água tenha ajudado a cessar pelo menos um pouquinho. Vixe, olha só, gente. Sacanagem isso, hein? Acho que eles até pararam de trabalhar por causa da lava. Gente, ela tem lava aqui ainda. Eu não sei como é que eu vou quebrar essa lava aqui, hein? Ajustar agora essa lava para atrapalhar o processo, hein? estava tudo tão fluindo tão bem precisaria achar um ponto aqui para parar essa lava porque eu vim para cá sem bloco nenhum vou pegar alguns aqui só para eu fazer uma pequena rampa na área de plástico só para eu colocar um bloco ali e até aqui para ver se essa lava cessa, né? tomara que sim olha, cara aparentemente ela está cessando mas ela deve eles devem ter continuado a construção entendeu? eles não param por causa de lava entendeu? o bom é que essa lava vai acabar, né? a gente não pode cair lá vocês podem ver que as escadinhas devem estar aqui ainda quer ver? as escadinhas deles vai engraçado é que não estão ah não, estão sim eles ainda continuaram trabalhando funcionário é bom é esse aí, ó que mesmo na dificuldade não para de trabalhar sacanagem, né? bom, mas enfim eles estão continuando minerando eu acho que já deve estar bem embaixo agora o certo é esperar essa lava cessar, né? porque ela quebrou ali, né? e veio bastante para baixo aqui eu vou esperar ela baixar um pouquinho quando eu tiver baixado eu volto com vocês galera, voltando aqui esse foi o turno que eles cavaram a gente está no level 10 do Minecraft eu acho que esse é o mínimo que eles chegam, né? enfim eu vou colocar alguns baús aqui que eu acho que já está na hora da gente começar com o processo de começar a minerar para lá a gente não eles, né? só que eu estou sentindo falta deles porque eu não estou vendo eles aqui, ó parece que eles bugou deixa eu tentar bater nisso é, quando você abaixa eles eles recebem só que eles não estão aqui estou falando para eles colocar os itens aqui dentro aqui, mas eles não estão opondo eu acho que isso aí deve ter sido só um bug visual eu vou mandar eles minerar aqui para ver se a gente consegue achar alguma coisa interessante tem um outro modo de minerar que é esse Jigger Stripped Mines aqui, ó que você cria uma forma clica e eles vão minerando vou criar quatro, né? porque a gente tem quatro deles o problema é que minha fome também foi junto, né? olha lá eu estou começando a perder vida por conta disso vou subir lá procurar uma comida para me comer antes que eu morra, né? ai meu Deus corre Steve ai meu Deus ficou bem alto esse negócio deles aí eu não sei se eu tenho comida aqui para me alimentar qualquer coisa só para mim não morrer pronto ufa não estou me passando uma peleja aqui com um negócio de comida justamente por causa deles, entendeu? porque esse mod a moeda de troca por você ter tudo tão fácil é que você gasta muita comida com isso, entendeu? ai complica acho que eu vou ter que acabar matando esses golfinhos para pegar comida cara será que no fundo do mano tem algas essas coisas que a gente pode comer não? essa daqui por exemplo vamos ver não a gente não consegue comer isso seria bacana só que a gente não tem mais nada aqui que a gente pode usar de comida não não queria matar os golfinhos acho que não vai ter outro jeito tem umas canas de açúcar ali mas o que foi ali? galera olha um tigre da montanha tem que tomar cuidado com esses bichos porque eles dão muito dano velho olha lá uma morsa lá do outro lado para não ver ainda o tubarão ele me atacou? ele está me atacando porra ele é bravo contra mim vixi eu acho que eu deixei eles um pouco zangados comigo o que aquele minhão está fazendo ali gente? vai minerar ai meu deus você acha que ele vai me atacar? ai se eu tomar mais o hit eu morro não aparentemente eles não me mataram que bom né deixa eu dormir aqui para passar essa noite já está de noite beleza ai meu deus minha vida só ficou pior eu tinha visto um minio aqui em cima filho o que você está fazendo ai? tem que parar nossa que tanto de minério que ele trouxe isso é muito bom bom deixa eu pedir todos que subam aqui então quero todos aqui ó vamos ver se eles vão obedecer tá só o zezinho aparentemente aqui lá embaixo eu não sei se os outros estão lá ainda minerando então eu tenho que vir coletando esses minérios aqui na volta depois eu venho coletando eles aqui né tem muito minério bom muito ferro aqui cobre estanho muito minério bom olha os zezinhos aqui vem pra cá gente vem pra cá meu filho ó meu filho você não quer trabalhar pra mim não? o que você achou pra nós aí? ai meu deus o cara achou diamante aqui e muita redstone valeu filhinho pega esse estranho deixa eu ver se o otachou coisas semelhantes aqui esse é muito bom parece que quando passa um tempo eles deixam de obedecer a gente isso é estranho nossa que tanto de coisa o cara é redstone eu quero redstone peguei a redstone peguei o resto não importa tanto assim não nossa velho opa ferro meu deus meu deus eu quero redstone safira tá pra me fazer umas ferramentas da hora peguei redstone peguei ok ok deixa eu mandar com que eles venham pra cá na verdade o certo que eu tenho que fazer é de summonar eles parece que eles ficaram doidos quando eu sumo de perto eles ficam meio doidos isso não atende o chamado mais então vou tirar vou um summonar eles aqui então todos aqui sumiram agora tanto lá de cima quanto aqui de baixo agora basta que eu summono eles de novo mas como eu não tenho muito muita comida eu não vou fazer isso vou esperar me estabelecer melhor com comida pra depois chamar eles de novo foi bem produtivo olha lá oito diamantes muita redstone iron e tin e tudo foi muito bom então é isso aí esse vídeo foi um pouco mais curto né mas foi pra mostrar como é que a gente vai conseguir como é que a gente vai conseguir nossos minérios agora espero que vocês tenham gostado se gostou peço que por gentileza você já clica no gostei compartilha esse vídeo com seus amigos aí né e façam essa série crescer então é isso aí falou até mais e fui